Oi, vocês conseguem ir? Oi, me ouvem? Sim, senhor. Eu confio muito, gente, hoje, só para... Está bem baixo, senhor. Pelo menos para mim está bem baixo o teu som. É que eu estou sem retorno, então só preciso que me coloque no chat. Se estão ouvindo ou não. Tá, maravilha. Então, assim, a gente vai se comunicar via chat, tá? Eu estou sem retorno. Então, para que algumas vezes terem algo melhor, a gente vai usar essa opção. Qualquer coisa, só dizer assim, botar uma mãozinha ali na banana e dizer, ó, não estou ouvindo. Bom, dois assuntos que eu quero trabalhar com vocês hoje. São assuntos, assim, que a gente considera de uma extrema importância, porque, como a gente disse para vocês, primeiro, a URGS é conceitual, ela não é ENEM, é diferente. Eu tenho que dominar o conceito, eu tenho que saber o conceito, tá? O que está por trás é aplicar esse conceito, que é completamente diferente do ENEM. Ele propõe uma chamada situação-problema, se baseia que vocês têm conteúdo para resolver aquela situação. A URGS já vai mais na veia conceitual, ela quer saber se o aluno domina ou domina o conceito. É um pouquinho mais diferente na forma de abordar, tá? Então, a gente vai passar por dois assuntos que tem a ver a cativa na prova, tá? Um deles é a lei da gravitação universal e as leis de Kepler, ou caiu uma coisa ou caiu outra, tá? Nessa redução de assuntos de prova, tá? Então, a lembrança do que é a gravitação universal, ela é, assim, de suma importância. Eu tenho que lembrar do que esses caras estão falando, qual é o assunto e quais são os pontos essenciais, tá? Vamos começar assim. Historicamente, vocês sabem que, primeiro, isso até faz parte da prova de história, que se considerava a Terra como centro do Universo, que é chamado geocentrismo, mas foi lá de Cláudio de Tolomeu. Em 1400, entre 1400 e 1500, Copérnico quebra esse modelo, dizendo que, na verdade, nós teríamos um outro centro, que seria o Sol. Por isso vem a teoria do heliocentrismo, tá? Então, vocês têm que associar heliocentrismo com Copérnico, tá? Aí, um cara que acompanhou ele foi, digamos assim, vamos chamar de aluno, tá? Que foi o Tichu Bari. Junto com Copérnico, acompanhou os estudos de Copérnico e evoluiu, tá? Até nós chegarmos em Kepler, que faz os estudos finais, tá? Dessas órbitas planetárias. E aí aparece para vocês o que a gente chama, assim, de leis de Kepler, tá? Então, só do ponto de vista histórico, vocês associarem que Copérnico traz o heliocentrismo, ele é perseguido pela Igreja, tá? E, mais tarde, começam a se provar essas teorias que o Tichu Bari, o Tichu Bari e o Kepler demonstram a veracidade da análise de Copérnico, tá? Então, vamos às chamadas leis de Kepler, tá? Primeira lei. Isso aí é importante vocês lembrarem. As órbitas são elípticas, não circulares, tá? São órbitas elípticas. Uma elipse, tá? Tem, vamos chamar assim, de dois centros. Isso aqui nós chamamos de focos da elipse, tá? Então, segundo a lei de Kepler, chamada primeira lei de Kepler, o Sol ocuparia um dos focos dessa elipse, tá? Então, de novo, conceito. É importante saber? Sim, é importante saber esse conceito. Às vezes, eles consideram, em algumas questões de prova, a órbita praticamente circular, tá? Mas, na verdade, a gente sabe que as órbitas são elípticas, tá? Bom, quando a gente fala assim, na primeira lei, o que é importante dominar sobre a primeira lei? Então, presta atenção aqui. Se vocês observarem a nossa figura que representa ali, ó, esta órbita de um planeta ao redor do Sol, vamos imaginar que esse cara aqui, ó, fosse a Terra, tá? Se esse cara aqui é a Terra, a geografia já trabalhou com vocês, eu só queria... Eu posso estar em uma posição perto do Sol, eu posso estar em uma posição longe do Sol. Então, existem duas posições que lá a geografia, de vez em quando, fala pra vocês. Um chamado perto do Sol seria Periéreo, e afastado do Sol seria o chamado Aféreo. Então, nós temos ali Periéreo, perto do Sol, e o Aféreo, afastado do Sol. Tá? Qual a importância disso pra prova da Ux? Observe. À medida que o planeta começa a se aproximar do Sol, ele vai aumentando a sua gravidade. à medida que o planeta começa a se afastar do Sol, ele vai diminuindo a sua gravidade. Então, em Periéreo, nós teríamos a maior velocidade, em Aféreo, a menor velocidade. Por que isso? Isso aqui a gente poderia mostrar pra vocês, ó, a chamada força de atração gravitacional. Força de atração gravitacional teria essa direção aqui, tá? Se a gente decompor essa força, se a gente decompor essa força, vai ter uma força aqui, ó, tangente à trajetória, e vai ter uma força apontando por centro. Então, esta força aqui, ó, tangente à trajetória, é uma força tangencial. E esta força tangencial, ela é a favor do movimento. Lembre-se, a velocidade é sempre tangente à trajetória. Então, você teria aqui, ó, uma velocidade nesse sentido, ó. Quando a força e a velocidade tem o mesmo sentido, o que acontece com a velocidade? Ela vai aumentá-la. Então, quando eu saio de Aféreo para Periéreo, a velocidade aumenta. Bom, em se tratando de úrgues, eles podem simplesmente lembrar com vocês alguns conceitos do tipo de energia cinética. Energia cinética mesmo? Ah, aquela história da massa, velocidade ao quadrado, sobre isso. Então, o que acontece quando a trajetória é elíptica, tá? Eu saio de Aféreo para Periéreo. O módulo da minha velocidade aumenta. Se o módulo da minha velocidade aumenta, o módulo da minha energia cinética, também aumenta. Olha só. Tem outra grandeza que eles podem chamar para vocês, que é a famosa quantidade de movimento, ó. Que é o produto da massa pela velocidade. Lembrando que quantidade de movimento é a grandeza vetorial. Tá? Muito bem. Quando eu saio de Aféreo e vou para Periéreo, o que acontece com a minha velocidade? Você vai dizer o módulo do vetor velocidade aumenta. O que diz que medita é isso? O módulo da quantidade de movimento também é o menos. Isso aqui foi uma questão de 1215 a.C. O professor Paulo Silva, inclusive, fez esta prova. A prova era oral. Ele respondeu a essa questão. E quando a gente sai de Aféreo para Periéreo, quantidade de movimento aumenta. A energia cinética aumenta. Eu não esqueço. Aí, se eu for de Periéreo para Periéreo, o que acontece? Se a gente olhar o planeta aqui, ó. Tá? Olha só. A força de atração vai nessa direção. Aí, ó. Olha só as componentes. Eu vou desenhar rapidinho para vocês ouvirem. Só para que vocês tenham uma noção. Essa aqui seria a força centrífrica. E essa aqui seria a força da avançada. Olha só. Ó. Força centrífrica. Força condensada. Isso acontece quando nós temos uma trajetória líquida. E essa aqui seria a força de atração gravitacional. Eu, claro, eu desenhei um pouquinho para lá, mas é só a ideia em vez. Observem que aqui, ó. Nós teríamos o nosso vetor de velocidade. E o que interessa aqui, ó. E o que interessa aqui, o que é isso? O que é o caso? Deixa eu pegar ali a caneta. Observem. A velocidade. É chamada velocidade de tangencial. E a força do céu tem sentidos opostos. Ou seja, é um módulo para a velocidade de tangencial. E o que eu tenho que lembrar para a prova? Quando eu for de periélio para a félio, a minha rapidez diminui. Se a minha rapidez diminui, olha só o que acontece com a energia cinética. Eu estou repetindo exatamente para a equação ficar na cabeça. Vê o quadrado sobre 2, porque a energia cinética cai sempre. Não esquece dela. Neste caso ali, o módulo da velocidade diminui. O que significa dizer que a energia cinética diminui também. A quantidade de movimento, a velocidade, beleza, módulo, que a gente já viu pela editorial. Como também o módulo da velocidade diminui, a quantidade de movimento também diminui. Então, se eles me perguntarem, quando um planeta gira ao redor do Sol, em órbita elíptica, varia a energia cinética? A resposta é sim. Varia a quantidade de movimento? A resposta é sim. A quantidade de movimento varia em várias coisas. Ela varia em direção, sentido e rapidez. Olha, deixa eu ver nisso. Grandeza vetorial. Se é grandeza vetorial, observe que a velocidade aqui, olha. Ela está mudando em módulo, em direção e sentido. Só como a gente sabe que ela está mudando em direção e sentido, porque existe aqui uma aceleração sem ver. Como é que a gente sabe que ela está mudando em módulo? Porque existe uma aceleração tangencial. Então, quando o planeta está girando ao redor do Sol, ele vai possuir duas acelerações, tanto a tangencial quanto a centríquia. Aí a pergunta de vocês vai ser assim, tá, mas existe uma situação que não tenha tangencial? Sim. Se ele considerar a trajetória circular, aí, no caso, o planeta executaria um chamado MCU. Aí, sim, aí não teria na agencial, só teria a centríquia. Pegar a ideia do que eles podem perguntar com vocês. Alguma dúvida que vocês queiram ter, chame a atenção. Aqui a gente está estacionado porque são questões teóricas, são questões teóricas, são clássicas. Às vezes, tem cálculo? Sim, às vezes tem cálculo. Mas, em tese, elas são questões teóricas. Tranquilo? Vamos avançar, então. Isso é chamada a primeira lei, órbita inúptima. Ela pode ser circular? Sim. Aí eu tenho que falar para vocês. Pode ser circular como, por exemplo, em Santa Maria. Uma vez, quando eles fizeram a prova, eles disseram, ó, a órbita é circular. Bom, se a órbita é circular, esqueçam a variação de cinética. Varia a quantidade de movimento? Sim, mas em direção e sentido. Módulo, não. Então, se a órbita for circular, lembra? Circular. Aí, você vai ter que garantir que a órbita é circular. Aí, só tem variação de direção e sentido da quantidade de movimento. Aí, em vez de cinética, o módulo e a quantidade de movimento seriam idênticos. Vamos avançar, então, para a nossa segunda lei. A segunda lei não é a que mais aparece em prova. Mas, porém, contudo, não obstante, por não ser a que mais aparece, ela pode aparecer. Ela pode, daqui a pouco, estacionar na prova. Então, atenção. Muito cuidado aqui. Isso aqui é muito, muito, muito importante. Quando o planeta está girando ao redor do Sol, Observe que a velocidade dele muda. A velocidade dele vai variar. Porque eu sei que em Afélio, a velocidade é menor, em Periel, a velocidade é maior. Mas, muito cuidado no testor. Ele pode falar... Olha só que coisa mais maldosa. Ele pode falar em velocidade arial. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. O cara criava uma coisa louca. Não, te liga nisso aqui, ó. O que que Kepler disse na sua segunda lei? Que o planeta, ao se morrer... Então, olha o planeta se morrendo. Bem na manha do Senhor. Como diria o amigo meu. Bem na manha. Olha só. Vou chamar isso aqui de ponto um e isso aqui de ponto dois. Quando esse cara vai de um para dois, observa que ele vai descrever o que nós chamamos de um ângulo. Ele vai descrever um ângulo. E, ao descrever esse ângulo, ele vai descrever uma região. E essa região, entre esses dois segmentos de reta, estabelece uma área. Parece também uma área. Então, tudo isso aqui, ó, é uma área. Quando esse cara sai da posição três e vai para a posição quatro, observe, vocês têm duas metas, vocês têm um ângulo, vocês têm uma região entre essas duas metas. E essa região entre essas duas metas corresponde a uma área. O que que Kepler disse? Esta área. E esta área, dois, são dois. O tempo que ele leva para ir, de um para dois. E o tempo que ele leva para ir, três, quatro, são iguais. Então, o que que ele enunciou? Que o planeta varre áreas iguais em tempos iguais. Se ele varre áreas iguais em tempos iguais, ele tem uma rapidez para descrever área. E essa rapidez para descrever área, ele chama de velocidade areal. Então, não é a velocidade que é constante. E sim a rapidez para descrever área. Então, a rapidez que ele levou para descrever área um, que eu vou chamar de um, dois, é rigorosamente a mesma rapidez que ele levou para descrever área... Três, quatro. Não esqueçam isso. A velocidade, ela varia em módulo quando a trajetória for elíptica. Ah, Gustavo, mas a velocidade aqui não é maior? Sim, a velocidade é maior. Mas, atenção, a rapidez para descrever área... Não esqueçam disso. O planeta varre áreas iguais em tempos iguais. Mas, ele tem... Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com os textos. Então, é por isso que a gente fala, os professores vão cuidar com o conceito. Na primeira lei, a gente acabou de ver que a rapidez dele em afélio é diferente da rapidez inferior. Mas, porém, contudo, todavia, não obstante, ele varre áreas iguais em tempos iguais. Perguntas, dúvidas, alguma dificuldade nesta parte? Pegar a ideia. Tranquilo. Tá? Beleza. Vamos agora para a nossa terceira lei. A terceira lei, na verdade, é a que mais cai. Das três leis, o Kepler é a que mais cai. Embora, embora a gente tenha, assim, essa suspeita em relação à primeira lei cair em uma questão teórica. Para vocês, envolvendo medir, a quantidade de movimento, essa brincadeira toda. Tá? Muito bem. Vamos falar ali, ó, as chamadas... as chamadas... lei harmônica. O que é isso? Então, vamos só desenhar rapidinho aqui para vocês, ó. A órbita elíptica, tá? Aqui está o Sol ocupando um dos focos e aqui está o planeta. Então, o que acontece entre o Sol e o planeta? O Sol vai puxar o planeta, o Sol vai atrair o planeta. E, por sua vez, o planeta vai atrair o Sol. Tá? Então, observam que quando a gente considera uma órbita praticamente, praticamente circular, então prestem bem atenção agora, Eu vou sair da órbita elíptica, para vocês entenderem agora, e vou considerar ela praticamente circular. Fazendo o quê? Fazendo a seguinte ponderação. Observem que aqui, ó, existe uma distância. E aqui existe uma outra distância. Tá? Calculem duas distâncias erotivas. Esta primeira distância, eu vou chamar de raio 1. Essa segunda distância, eu vou chamar de raio 2. Então, eu vou ter dois raios, um raio 1 e um raio 2. Então, eu vou lá e calculo o chamado raio médio. Olha só. Raio médio. O raio médio considera o raio menor e o raio maior. Gustavo, mas eu não entendi o que é raio maior e raio menor. Na presença, eu vou falar pra vocês visualizarem bem, tá? Por exemplo, eu vou bem devagar por uma única razão. Você sabe que eu sou vivente. Por ser vivente, eu sei que vai cair. Lei de Guetta. A terceira é a que mais cai. Então, você só tem que conhecer as terminologias que eles podem usar. Este cara aqui, ó. É o Sol. Ela vai desenhar bonitinho. É uma coisa bem legal pra você. Esta distância aqui, ó. É conhecida como raio maior. E esta distância é conhecida como raio menor. Se eu pegar estes dois raios, eu posso chamar raio maior. Vou chamar raio menor. Se eu pegar estes dois raios e transformar esta elipse em uma circunferência, eu teria aqui o chamado raio menor. Aí, neste caso, o que é que vai acontecer? Olha só a ponderação que os caras fazem. Sabe? Física do globo. O que é que eles fazem? Lembrem. Se eu vou considerar raio maior e raio menor, é porque eu vou considerar que agora o Sol tem um centro desta circunferência. Observe o que a gente está fazendo. A gente está saindo do trinipse para um círculo a partir de um raio médio. Aí, ó. O que vai acontecer? Aqui, ó. Vai aparecer uma força que puxa o planeta. Esta força que puxa o planeta é chamada força gravitacional. E esta força gravitacional está fazendo o papel da força centrícola. Então, a gente vai ver aqui, neste caso, força gravitacional igual à força centrícola. Como se acha a força gravitacional? Constante gravitacional, massa do planeta vezes massa do Sol, dividido por distância entre Sol e planeta ao quadrado. Neste caso, seria o raio menor ao quadrado. Isto tem que ser igual a quem? A força centrícola. Como é que se calcula a força centrícola? Massa vezes aceleração centrícola. Como é que se calcula a aceleração centrícola? Velocidade ao quadrado, isso aqui. Neste caso, raio menor. Entendeu? A partir desta equação, o que eles fazem? Eu não vou fazer isso agora. Eu só vou comentar com vocês que eles substituem esta velocidade pelo seu valor, que é igual a quem? 2 e r sobre t. Quem é r? É o raio, no caso, o médio. Quem é t? É o período. Se eu botar este cara aqui dentro da equação, ele vai virar ao quadrado. Velocidade ao quadrado, olha só o que acontece. Ela fica 4π ao raio ao quadrado, dividido por π ao quadrado. No momento em que a gente iguala essas duas equações, olha só o que eu coloco. que massa, sol, massa, planeta, dividido por π ao quadrado, e igual a massa, velocidade a 4, raio ao quadrado, dividido por π ao quadrado, tudo isso dividido pelo raio. E vai dizer, ai meu Deus, calma, esse raio aqui, olha, eu posso contar com esse quadrado. Aí esse raio vem pra cá, fica o cubo. Esse período vem pra cá e fica o quadrado. Então, a lei, chamada lei harmônica, é que existe. Se eu pegar o período ao quadrado e dividir pelo raio ao cubo, isso aqui vai ser sempre constante. Essa relação que eu tenho aqui. Por que que eu mostrei isso aqui pra vocês? Só pra vocês saberem que isso aqui é uma lei que vai ser associada, prestem bem atenção, vai ser associada à lei da grafitação universal. Então, as leis do Kepler são balizadas pela lei da grafitação universal de Newton, associo isso na prova. Gustavo, vou precisar demonstrar isso aqui na prova? Claro que não. Óbvio que não. A única coisa que eu quero que vocês lembrem é que eles vão falar, tá? Que a trajetória é um círculo, esse círculo vai ter um raio médio, aonde o período de devolução ao quadrado dividido pelo raio médio ao cubo é uma constante. Isso tu tem que saber pra prova, isso tu tem que escrever bem grande no canto do teu livro, no canto do teu caderno. Esse negócio cai, tá? Tá? Cai. Quando cai, vocês não podem esquecer da situação. Eles consideram que vocês têm que saber. Tá? Como eu disse, o curso é conceitual, ela quer que o aluno saiba que consome. Perguntas, por favor, sem problema. Eu sei que esse assunto é um pouquinho pesadinho, mas quero saber. Tá? A questão que não dá pra deixar de saber. Alguma dúvida? Pergunta? Posso avançar? Tranquilo. Podemos. Beleza. Isso, isso. Vamos pelas próximas linhas que vocês têm terminado, que é a chamada da gravitação universal. De novo. A gente vai perguntar isso aqui. Esse negócio cai nos últimos seis vestibulares. cai nos últimos seis vestibulares. O que eles querem que vocês saibam? Primeiro, olha assim. Escutem bem o que eu vou dizer. Matéria atrai matéria. Matéria significa massa atrai massa. Tá? Então, se vocês tiverem massa e massa, elas sempre vão se atrair. Vamos chamar isso aqui. e massa adensa. A distância entre essas massas, ela é medida do centro de massa do primeiro corpo até o centro de massa do segundo corpo. até o centro de massa do segundo corpo. Porque a chamada força gravitacional, ela é uma força fraca, muito fraca, muito fraca. Atenção. A força gravitacional é fraca. Para que a gente perceba a força gravitacional, essas massas têm de ser muito grandes, do tipo massa da Terra, massa do Sol. É muita massa para a gente perceber o efeito. Então, para que esta força seja significativa, essas massas devem ser grandes. Então, o que eles gostam do deputado próprio? Que vocês saibam do primeiro. A força chamada gravitacional, ela depende do que a gente coloca proporcional. Depende a quem? o produto entre as massas. Massa 1 e massa 2. Olha o que eu estou dizendo. A massa 1 vezes a massa 2 gera o que nós chamamos de produto. Olha os termos. Eu estou sendo chato aqui, muito chato, porque eles são chatos na hora de perguntar. Não é qualquer coisa que eles querem que você saiba. Eles querem que você saiba porque a força gravitacional depende do produto das massas. Ou seja, quando uma massa dobra e a outra triplica, a força aumenta 6 vezes. É 2 vezes 3. Quando uma massa triplica e a outra massa quadruplica, aí é 3 vezes 4, aumenta 12 vezes. Então, vocês devem estar sempre ligados nisso aqui. Produto das massas. Então, quanto maior for o produto das massas, mais intensa vai ser essa força. Qual é o outro fator que interessa? A distância dos centros. Porque eles não querem que vocês lembrem que esta força gravitacional é inversamente proporcional ao quadrado desta distância. se for planeta e Sol, esta distância eles consideram o planeta e Sol. Então, força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. O que significa isso? Se dobrar a distância entre as duas massas, a força diminui, mas não na mesma proporção e sim ao quadrado. Como assim? Se a distância, não esqueçam disso, aumentar duas vezes, a força vai diminuir. Por que diminuir? Porque a relação é inversa. Só que ela vai diminuir neste quadrado, dois, ao quadrado, que no caso vai ter o quadrado. se eles disserem, ó, a distância entre os planetas, eles gostam disso. O que é isso? A distância entre os planetas aumenta três vezes. O que é que você vai responder? Como a força é inversamente proporcional, a distância, a força vai diminuir. Quantas vezes? Neste valor, três, elevado ao quadrado. No caso daqui, nove vezes. E, assim, isso. Este cara aqui, é a constante gravitacional. E essa constante, ela é, olha só a potência dela. 6,67 vezes 10, dá menos 11. Olha como pequenininha essa constante. Então, se eles forem comparar as forças, lembre, a força gravitacional é uma força fraca. Olha a hora. A força nuclear é uma força forte. A força gravitacional é uma força fraca. Ou seja, precisa de muita massa para perceber a existência dessa força. sobre o ponto de vista. Alguma dúvida? Se eu estou passando muito rápido, pode cobrar. é o seguinte, o que eu preciso que vocês lembrem. O que é importante? se eu tiver o sol alinhado ainda ao meio da terra da terra pressa para cima. Então, o posicionamento da lua, ele vai fazer com que ocorra as marés. Como é que se explicam as marés? Pela força de abração grave do sol. Tá? Isso, isso. Vamos avançar. o que eu quero agradecer aqui. Eu vou considerar assim, importante. Esse negócio aqui, eles podem pegar aquela questão de você um pouquinho mais elaborar. Que é, como é que eu faço para lançar um satélite fora? Ou seja, como é que eu faço para colocar um satélite em órbita? Então, o que a gente sabe do planeta? Eu pego o nosso satélite para o Brasil. Vai subir, 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 e depois. Agora, se eu lançar o satélite com uma outra inclinação, sobe, 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 e depois desce. Se eu lançar o satélite com outra inclinação, ele sobe, 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 e desce. Quando ele desce, observe, ele não atinge mais o planeta, ele começa a cair nível. E ao cair, ele vai ficar sujeito a uma força de atração. E esta força de atração faz com que ele passe a eleitar ao redor do planeta uma trajetória circular. Olha só. Então, a gente costuma dizer que esse cara está sempre caindo em relação a terra. Coisa fantástica. Então, é isso exatamente que essa simulação mostra para vocês de uma forma rápida. Para vocês terem uma noção do que acontece. Dependendo da forma do que eu lanço, este corpo cai no planeta. Dependendo da angulação que eu dou, esse cara entra em ordem. Então, existe uma velocidade definida para ele entrar em ordem e, obviamente, uma inclinação de lançamento também. esta velocidade aqui, se vocês olharem rapidamente para a opção, de onde vem essa coisa louca? Não exatamente como é. Força gravitacional igual à força centrínea. Eu tenho essa equidade. Aí aparece ali constante gravitacional, massa, planeta vezes, massa do satélite dividido por tempo, distância entre o planeta satélite ao quadrado. E é igual a N ao quadrado sobre a. Lembre-se, este cara aqui vai ser esta distância aqui. Então, esse D aqui vai virar um E. No momento que esse D vira um E, eu posso colocar esse quadrado com esse E. aí eu posso isolar a velocidade ao quadrado, isolando a velocidade ao quadrado, eu posso colocar em cima desse M, que vai aparecer constante gravitacional, massa do planeta, que tudo prevê pelo raio. Então, observe de novo, quem justifica essa chamada velocidade de escape é a força gravitacional e a força centrínea. é o momento que eles misturam força gravitacional com o MCI. Aí vocês vão me perguntar, tem que saber esta forma? Olha, eu diria o seguinte, caso, caso, eles perguntem alguma coisa, vocês, por favor, lembrem, força centrínea, igual, a força gravitacional. a esquerda que vem aqui, pelo quadrado sobre o raio, igual, a G vezes, massa, vezes, a sangue do tipo, que é, também, aí, observa aqui, a expressão, a mais, tá? Caso, não lembre, joga as equações, elas aparecem, tá? Não lembro, da outra esquerda, que tira a equação de forma direta, mas eles podem citar a existência dela, tá? E aqui, eu coloquei, eu vou saber, vocês, os buracos negros, tá? São alimentos extremamente macicos. Por que eu estou chamando a atenção disso? Muitas vezes, vocês vão ver, questões do Enem, e questões da UTI, parecendo, e parecido, eu não sei porquê, mas, às vezes, é preciso, isso, tá? Então, questão do Enem, apareceu o buraco negro. Então, ele diz ali, a velocidade de escape do buraco negro é maior que a ilustrada, igual a essa coisa da casa. Então, a luz não escapa do buraco, tá? Ela não consegue escapar do buraco. Por isso que ela é atraída pelo buraco. Por aqui, tá? avançando, então, eu digo que nós temos mais importante para vocês, temos teóricos, nós devemos lançar alguns exercícios para vocês. Olhem só o que eu falei de ser satélite geoestacionário. Se eles falarem para vocês satélite geoestacionário, se eu digo aqui, que este cara aqui, deixa eu deixar ele girar. Este cara aqui, ele sempre observa a mesma posição relativa em relação à Terra. Então, parece que ele está parado nessa sensação que a gente tem sobre a nossa cabeça. Mas, como a gente sabe que a Terra gira, o satélite gira também, depois a gente vai comentar isso no MCU. Então, o que é importante é saber quanto tempo leva a Terra para girar. Você vai dizer, a Terra tem um período de rotação. O período de rotação da Terra é de quatro horas. O que significa isso? O período de rotação do satélite tem que ser 24 horas. Também, é isso que tem que escrever no cantinho ali. satélite geoestacionário do período de rotação do satélite é o mesmo período de rotação da Terra. O resto, para saber a distância ou a altitude que tem que colocar o satélite aqui, essa distância tomada em relação ao ser o momento do satélite. da Terra. Nessa distância que a gente chega a decente altitude, o satélite tem que ter aproximadamente 36 mil quilômetros. O que é obtido pelas rotações que a gente vai poder ver agora. Esse valor eu tenho que saber? Não, não precisa saber, mas é sempre bom ter essa informação assim como reserva. O mais importante é saber satélite geoestacionário geralmente está onde? Isso aqui talvez como uma informação ele geralmente está onde? Está onde? Tá? E um período de revolução igual período de rotação da Terra. Isso talvez seja sempre uma certa importância para vocês. Tá? Próximo assunto que eu faço a roda. Chegamos agora nas chamadas questões. Então, qual a ideia? Que vocês leiam, vou dar cinco centros agora, dois ou três minutos para vocês ler e estimarem a resposta. E aí a gente faz a nossa análise entre vocês. tentem responder. e agora? E agora? E agora? E agora? Eu disse assim, vocês têm mais ou menos uns três minutos para dar uma lida rapidamente na questão, para que a gente possa, junto com vocês, chegar na resposta. hora. E agora? E agora? E? 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 E aí Vamos trabalhar junto ali então O que é importante em todo esse papo aqui Se vocês olharem os primeiros parágrafos aqui, ó É só enrolação O que é importante no comando dessa questão? Se vocês observarem, a respeito das conclusões de Kepler e Newton Então eu quero que vocês analisem as conclusões de Kepler e Newton O resto não interessa Muito bem A força com que o Sol atrai os planetas E a força com que a Terra atrai a Lua É de mesma natureza Então, pensa assim Então o Sol Aqui está a Terra O Sol atrai a Terra? Sim, o Sol atrai a Terra Nunca esqueçam disso que eu escrevi aqui A toda ação corresponde a uma reação Disposta a um disso, terceira lei Você tem aqui a massa do Sol E você tem aqui a massa da Terra É óbvio que a massa do Sol é muito maior que a massa da Terra Você sabe Você sabe Você sabe Você sabe me dizer É maior Mas a toda ação corresponde a uma reação O que significa isso? A força com que a Terra atrai o Sol E a força com que o Sol atrai a Terra Elas terão a mesma impercebência Sempre Ação e reação Não interessa se uma massa é maior ou outra massa é menor A força que a faz em B B faz em A Eu sempre comentava assim O que a faz em B B faz em A O que a faz em B B faz em A Ou seja A intensidade é sempre a mesma Intensidade é sempre a mesma Bom, aí eles falaram Da Terra e da Lua Terra é você atrás Aí vem a seguinte pergunta O que que o Sol atrai a Terra? A Terra atrai o Sol Por que que a Terra atrai a Lua? A Lua atrai a Terra? A resposta é Porque tem massa Se tem massa Nós estamos falando de força A força De atração grave Tacional Então A força que acontece Entre Sol e Terra Sol e Planeta Terra e Lua É de menos uma natureza É de menos uma natureza Perdeu A força centrípeta Que conserva o planeta Em sua horta Acontece unicamente Em função da atração Mútua Mútua significa O que a faz em B Tem faz em A Ao longo do tempo Vamos pensar aqui Tá? Aqui é a horta Vamos imaginar A planeta O centro Entra É de centro E aqui o planeta O que que acontece Entre Sol e Planeta? Você vai dizer Sol Puxa o Planeta Planeta Puxa o Sol Esta força aqui Tá sendo puxada Pra onde? Sendo puxada Pro seno Então esta força Quem é? Que é a força centrípeta Então realmente Esta força centrípeta E uma horta Circulada Corresponde A força grave E racional Ok? O período De um planeta Qualquer Interval de tempo Necessário Para que ocorra Uma volta completa Período É um tempo Olha só o que ele está dizendo Período É o tempo É uma volta Sim Período É o tempo É uma volta completa Porque o tempo Isso é chamado de período É o tempo necessário Para se dar uma volta completa Maravilha Então As três afirmações Estariam Corretas Período De rotação É o tempo É necessário Para se dar uma volta Beleza É uma questão Bem tranquila Sem muitas Complexidades A Maria Aposta É uma questão De trânsito Desenha Se ela já Não me ouvir Olha só Leia Que essa aí É a cara Da nossa Querida Deus É Agora melhorou o áudio Vanessa Melhorou? Beleza Qualquer coisa É como eu disse para vocês Talvez Fique mais fácil Para vocês Melhorou Agora Ficou bom? Beleza Vocês podiam ter Recalmado Antes Podiam me xingar Antes Não tem problema Está De cima do microfone E eu já ia fazer Pode me xingar Não tem problema Minha mulher me xinga Estou acostumado Vamos lá Eu sei que essa questão Aqui é chata 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 Mas O que eu preciso Que vocês enxerguem Ele falou de força Gravitacional Essa é a primeira coisa Se o cara Falar de força Gravitacional Lembra De interação De massa Um Com massa Dois Então significa Massa um Atrai Massa dois Massa dois Atrai Massa um Primeira coisa Tá Aí esta força Gravitacional É a chamada G Mi Mi Passado G Sobre D Ao quadrado Então G Mi Sobre D Ao quadrado G Mi Sobre D Ao quadrado G Mi Sobre D Ao quadrado É massa um E massa dois Ou seja Esta força Gravitacional Depende tanto Quanto da massa um Quanto da massa dois Tá Então ele está contando A seguinte história Para nós A gente tem aqui Um planeta A gente tem Um outro planeta Esse planeta Aqui tem massa M E esse planeta Aqui tem massa M Tá E a distância Entre eles É D Quanto é que vale A força Você vai dizer Parapada Esta força Vai ser G E Mi Mi Sobre D Ao quadrado Beleza Resolvi Aí ele diz assim Aí vem um C deles C Olha só C A massa De um satélite For quadruplicado Então Uma massa Fica igual E a outra É quadruplicado Então vou escrever ali 4M É bom E aí ele diz E a distância Olha só E a distância Entre o centro E a terra Aumentar Duas vezes Então estou dizendo Que a distância Que era D Agora eu quero Que seja 2D Beleza Quanto vale a força Eu vou substituir Força 2 Será igual G M O outro M Este outro M Vale quanto? 4M Então vou escrever 4M Sobre A distância Essa distância é quanto? 2D Então cuidado Vou escrever ali 2D Olha o que eu fiz aqui Eu coloquei Colcheides Por que tu fez isso? Para que eu colocasse No lugar de D O valor da distância Que é 2D Por que eu fiz isso? Porque a distância é ao Quadrado Então a minha força Vai ser exatamente igual a quanto? Presta atenção G Vezes M Vezes Vou trocar de cor 4M Sobre 2 ao quadrado 4D ao quadrado Atenção agora Quem for igual Banha 4 Quarto com 4 O que sobrou? G M M Sobre D ao quadrado Tá, mas deu a mesma coisa de antes? Se deu a mesma coisa de antes Se deu a mesma coisa de antes Significa o que? Que a força permaneceu a Mesmo A intensidade permaneceu a mesma Tá Enxergo isso Ficou muito difícil Tá Marina Tranquilo Outra forma de fazer É a seguinte O que vocês podem fazer na prova Porque as vezes eu vou fazer de novo De uma outra maneira Pelo seguinte Esses caras gostam disso Tá Então o que vocês fazem? Vocês fazem assim Fazer de uma forma assim Bem simples Você vai lá na prova E eu coloco O cara tá falando aqui De um corpo de massa M E de um outro corpo de massa M Tá Pode escrever M M Mzão Mzinho Tanto faz A uma distância dele Essa é a minha situação Aí ele tá dizendo Que eu vou pegar Uma das massas E vou manter a mesma E a outra massa Eu vou mudar Pra 4 Ele tá dizendo Que a distância Que era D Eu vou passar pra 2D Pronto Essa é a minha situação 2 Tá Aí vocês vão parar Que força ele quer que eu use Ah Ele quer que eu use A força gravitacional Então vou escrever aqui Força gravitacional Que essa tal de força gravitacional A É G vezes M M Sobre D ao quadrado Aí eu vou na prova E escrevo assim Força 2 Sobre força 1 Pode ser força 1 Sobre força 2 Pode Tanto faz Não tem problema Aí você simplesmente faz assim Quem é a força 2? É a força do caso 2 Então você escreve G vezes M Vezes 4M Sobre distância Que é 2D Ao quadrado Opa Descortei 2D ao quadrado Pronto Quem é a força 1? É a força do primeiro caso Vai escrever G Vezes M Vezes M Sobre a distância Que é D ao quadrado E aí ó O que for igual Banha Corta 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 Entendeu? Corta Corta O que sobrou? Sobrou em cima 4 Sobre 2 Ao quadrado É 4D ao quadrado Tudo isso Sobre 1 Sobre D ao quadrado Continua cortando os iguais Tac 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 Isso aqui Deu Pronto Se a força D1 Significa que a força 2 E a força 1 Tem a mesma intensidade Essa seria uma outra forma de fazer Tá? Tranquilo? Aí é uma questão agora de gosto Qual é o melhor caminho? E tem um caminho da proporcionalidade Tá? Que também dá pra fazer Aí depende muito De quanto eu domino A minha matemática Próxima Eu só vou pedir licença Pra vocês Tá? E eu vou avançar um pouquinho Depois eu volto aqui Tá? Se não hoje Na próxima aula Eu quero Comentar rapidinho O MCU Com vocês É importante Comentar essa teoria Do MCU Depois a gente Retoma as questões Tá? Bom Se ele falar pra vocês Que vocês estão trabalhando Em um movimento Circular E uniforme Lembre A palavra circular Está implícito Que tem mudança De direção Se tem mudança De direção É porque existe Uma aceleração Centrípeta Ela já está dizendo Ó A aceleração Centrípeta É aquela Que aponta Para o centro Então o cara Falou em aceleração Centrípeta Aponta Para o centro Tranquilo? Bom Se tem aceleração Centrípeta Tem variação No vetor Velocidade Então se a gente For olhar Esse cara Andando O que está acontecendo Aqui Olha ali A velocidade Está mudando Constantemente De direção E sentido Então quando esse cara Gira O que ele faz? Ele Obrigatoriamente Vai ter O que nós chamamos De um Período O que seria Período? Seria o tempo Que ele leva Para dar uma volta Então não esqueçam Período É medido Em segundos Ele é o tempo Para se dar Uma volta À medida Que esse cara Gira Observe Que esse movimento Ele é cíclico Ele se repete Como esse movimento É cíclico E ele se repete Ele vai ter Uma frequência De repetição E essa frequência De repetição Vai medir Exatamente o que? A quantidade De vezes Que ele se repete O que ele está fazendo? Dando voltas Então se ele falar Para vocês Na prova Em frequência No MCU Esta frequência Vai ser Número De voltas Sobre tempo E este período Que é representado Pela letra T Vai ser O tempo Para se dar volta Se eu observar O período E a frequência Tem uma forma Inversa De se expressarem Por isso Que a gente diz Que O período É o inverso Da frequência Ou A frequência É o inverso Do período Então Se na prova Ele te der o período Ele te der a frequência Se ele te der a frequência Ele te der o período Mas não esqueça É o tempo Para executar Uma volta Chama-se Período O número De voltas Na unidade Do tempo Chama-se Frequência Esta frequência Está escrito aqui É medida em hertz Gustavo O que é hertz? Hertz é 1 sobre Segundo Ou seja Segundo Na menos 1 Pode aparecer Isso na prova 1 sobre segundo Ou segundo Na menos 1 Ou ainda R P S Como assim RPS? Rotação Por segundo O que eu estou chamando RPS? Porque Existe também O chamado RPM Rotação Por Minuto Aí Obviamente Se ele te der em rotação Por minuto E pedir em rotação Por segundo O que você vai ter que fazer? Transformar Minuto Para segundo E o minuto tem 60 segundos Tá? Então vou ter que dividir Por 60 Para passar RPM Para RPS Não esqueçam isso E RPS É o nosso famoso Hertz Tá? Muito importante Observe que Quando esse cara Se movimenta Ele vai descrever O que nós chamamos De arco Como o movimento É uniforme A gente diz Ele descreve Arcos Iguais Em tempos Iguais Isso é chamada Velocidade Isso aqui não existe Esqueça isso aqui Chamada velocidade Linear E esta velocidade Linear É a rapidez Para descrever Arco Então é arco Por tempo Em termos de prova Matemática básica O que é arco? É Ângulo Vez raio Isto aqui é arco Ó Ângulo Vez raio Sobre tempo Agora atenção Se eu der uma volta Completa O meu ângulo Quem é? É 2π Então fica 2π R Sobre T Então a velocidade Chamada Linear Se calcula Por 2πR Sobre T Ou Ou V Igual 2π R O inverso Do período É a Frequência Aí aparece Essa fórmula Que vocês tem que levar Para a prova 2πR 2πR Tem que saber Tem Isso é obrigatório Tem que saber Essa forma Tá Então por que que eu Fiz essa passagem rápida Para vocês lembrarem É a rapidez Para descrever um arco Aí tu lembra Qual é o tamanho De uma circunferência Aí tu diz 2πR Quanto tempo eu levo Para percorrer A circunferência Levo o período Aí apareceu A fórmula Velocidade linear É 2πRF Não esqueçam disso Tá Bom Ao mesmo tempo Que esse cara Aqui Vai varrer Um arco Ele vai varrer Um ângulo Então a gente Diz que Além da velocidade Linear Existe A chamada Velocidade Angular Que é a que mede A rapidez Para descrever Ângulos Então é ângulo Sobre tempo Se a gente falar Em uma volta Qual é o ângulo Para dar uma volta Todos vocês sabem Que é 2π Então é 2π sobre o período Esta é a velocidade Angular Nunca esqueço Que o inverso Do período É a frequência Então a velocidade Angular Fica 2πF Tá Velocidade linear 2πRF Ou seja 2πFR Se vocês olharem Assim com todo carinho Vocês vão ver Que 2πF É a velocidade Linear Então esta equação Que eu vou colocar Aqui agora Nesse canto Não esqueço Velocidade Linear É Angular Vezes O raio Tá Angular Vezes raio E a angular É 2πF Tá Lembrando disso Nós chegamos agora Nesta criatura Aqui Que é a nossa Chamada Aceleração Centrípeta Por que que eu vou medir A aceleração Centrípeta Porque o vetor Velocidade Muda De direção Então a aceleração Centrípeta Vai medir a rapidez Com que ele muda De direção Aí a aceleração Centrípeta Será Igual A velocidade Linear Ao quadrado Sobre o raio Ou Lembra No lugar De V Eu posso escrever Ômega R Vamos levar ao quadrado Como é que fica Fica ômega ao quadrado Vezes raio ao quadrado Então olha só A aceleração Centrípeta Seria igual A ômega ao quadrado Vezes Raio ao quadrado Dividido por raio Aí eu posso fazer assim Ao Aí aparece A aceleração Centrípeta Como sendo Velocidade Angular Ao quadrado Vezes o raio Então existem Duas Maneiras De calcular A aceleração Centrípeta Está bom Eu tenho que saber As duas Tem que saber Tem que saber Porque volta e meia Vocês vão usar Ou uma Ou outra Tá Se eu fui muito rápido Vocês podem Que eu já disse Para vocês Podem me xingar Não tem problema Que Eu paro Volto Sem mistério Nenhum Tá Como a gente Está fazendo Uma revisão Por isso Por isso Que a gente Passa com essa Certa Velocidade Tranquilo Então lembre O que Que eles Podem me perguntar Na prova Velocidade Linear Velocidade Angular E a aceleração E a aceleração Centrípeta Não esqueça A aceleração Centrípeta É aquela Que aponta Para o centro Ela Acompanha A força Centrípeta Que aponta Para o centro Tá Muito importante Isso Visto tudo isso Vamos Para os pontos Clássicos Da nossa Uris Que são Chamados Acoplamentos Aqui Eu preciso Da atenção Máxima De vocês Máxima 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 Porque isso aqui É uma coisa Que eles adoram Falar Eles adoram Comentar Que são Chamados Acoplamentos Ou seja Eu pegar Polias E ligar Uma A outra Seja andando de bicicleta O que vocês estão fazendo Quando vocês pedalam Imagina que isso aqui fosse um pedal de bicicleta Quando vocês pedalam A roda de trazando Então é possível Transferir o movimento De uma polia Para outra Por isso que se faz o acoplamento Atenção Se ele falar para vocês Que o acoplamento É por correia Quem manda Na rotação É a velocidade Da correia O que significa isso Que a velocidade Linear Desta polia 1 E a velocidade Linear Desta polia 2 Serão rigorosamente Iguais A velocidade Da correia Então a gente vai dizer Que a velocidade Linear Da polia 1 E a velocidade Linear Da polia 2 Serão Obrigatoriamente Iguais Então quando vocês Tiverem Acoplamento Por correia Ou por engrenagem Tanto faz Escrevam Bem grande A velocidade Linear É a mesma Então vocês vão Conservar A velocidade Linear A velocidade Linear Vai ser a mesma Tranquilo? Não esqueçam Disso Quando vocês Tiverem o acoplamento Por correia Ou por engrenagem O que é igual? A velocidade Linear Da polia 1 É igual A velocidade Linear Da polia 2 Aí Vêm as equações Velocidade Linear Que é Angular Velocidade Linear Que é Angular Por que eu estou escrevendo Para vocês já irem gravando Velocidade Angular 1 Raio 1 Angular 2 Raio 2 O que está escrito Aqui Quem tiver Compare Isso aqui Que eu vou desenhar Agora Olha só Isto aqui É o raio Da polia 1 Isto aqui É o raio Da polia 2 Então dá para visualizar Não sei se vocês conseguem Que o raio da polia 1 É maior que o raio da polia 2 Se os raios são diferentes Significa o que Que as velocidades Angulares Também Serão diferentes E agora Veio o que é importante Quem tiver Maior raio Vai ter Menor Velocidade Angular Maior raio Menor Velocidade Angular Menor raio Maior Velocidade Angular Isso implica em que Não esqueçam Velocidade Angular É 2 Pi F Maior Velocidade Angular Maior Frequência Não esqueçam Frequência É o inverso Do período Quem tiver Maior Frequência Tem Menor Período Então Eu vou na prova Enxergo O seguinte O cara Me deu Essa figura Primeira coisa Que eu vou escrever É Velocidade Angular 1 A linear 1 Igual a velocidade Linear 2 O que eu estou Enxergando Que o raio Da polia 1 É Maior Que o raio Da polia 2 Então A velocidade Angular 1 É Menor Que a 2 Aí eu vou Dizer Que a Frequência 1 É menor Que a Frequência 2 E vou Dizer Que o Período 1 É maior Que o Período 2 Isso Eu vou Dizer Tá Não posso Esquecer Tranquilo O que é Importante Também Já caiu Atenção Meninas Vocês Não podem Errar Se esta Corrêia Girar Neste Sentido Que é Conhecido Como Anti Horário Esta Polia Vai girar Em que Sentido Tu vai Dizer Anti Horário Também Beleza Agora observe Essas Engrenagens Se esta Engrenagem Girar Neste Sentido Que é Horário Esta Vai girar Neste Sentido Que é Anti Horário Então Polias Acopladas Por Engrenagem Olha Só Tem Sentidos De Rotação Diferentes Polias Acopladas Acopladas Por Correia Tem Mesmo Sentido Tranquilo Tá Não Esqueçam Disso Por favor Isso é Muito Importante E vamos Agora Os Chamados Acoplamentos Coaxial Como é Que eu Enxergo Na prova De Barbada Acoplamento Por Correia Polia E Coaxial Observe Que esta Polia Aqui Ela tem Um Eixo De Rotação Esta Polia Tem Um Eixo De Rotação E o Eixo De Rotação Da Polia 1 E Da Polia 2 São Diferentes Esta Polia 1 Tem Um Eixo De Rotação Esta Polia 2 Tem Outro Eixo De Rotação De Novo Eixos Diferentes Se a gente Olhar Agora A gente Vai Enxergar O Seguinte Esta Polia E esta Polia Tem O Mesmo Eixo De Rotação Então Acoplamento Coaxial É quando O Eixo De Rotação É o Mesmo Significa O que Que Quando Esse Eixo Der Uma Volta Esta Polia Dá Uma Volta Também Quem Dá Voltas Iguais Em Tempos Iguais Tem A Mesma Velocidade Angular Olha Só Se Angular É A Frequência É A Mesmo Quem Tem A Mesma Frequência Tem O Mesmo Perito É Uma barbada Então De Novo Acoplamento Coaxial Velocidade Linear Igual Velocidade Linear Desculpa Acoplamento Por correio Velocidade Linear Igual Velocidade Linear Acoplamento Coaxial Velocidade Angular Igual Velocidade Angular Sabendo Isso Não tem Como Errar A questão É só Simplesmente Ler direitinho E dizer Matei Esse Negócio Vamos ver Ali Eu vou Direto Para as Questões É Ulix Depois Eu Retorno Ou você Olha só Vou pegar Aqui Isso aqui É uma Questão Ulix 10 Segundos Para vocês Resolverem Só 10 Segundos Só 10 Segundos Tchau Tchau Obrigado. Obrigado. Observem aqui, o que é importante. Ele está falando no esquema de uma bicicleta. E esse cara está partindo de que pressuposto? Que você já andar de bicicleta. No momento que você pedala, o que a roda faz? Ela gira. Então, observem, por que ela gira? Porque este cara está ligado com este cara. Então, a gente tem aqui a chamada catraca e pinhão, coroa e pinhão, aquela história que vocês conhecem. Então, isto aqui, vamos chamar de uma polia A. E vamos chamar isso aqui de uma polia B. A polia A e a polia B estão ligadas? A resposta é sim. Estão ligadas através de quê? De uma correia. No momento que eu enxerguei que estas polias estão ligadas por uma correia, o que eu já saí escrevendo? Que é a velocidade linear de A e a velocidade linear de B são iguais. Primeira coisa que eu faço. Bom, nome que esta criança aqui gira, que ele chamou de catraca. Não é porque a catraca gira, o pneu gira também. Por quê? Porque eles estão ligados, ó, através do mesmo eixo. Se eles estão ligados através do mesmo eixo, o que significa isso? Que a velocidade angular de B e a velocidade angular da roda traseira, que eu vou chamar de roda, sai igual a isso. Tá? Então, quem é que é igual aqui, ó, a velocidade angular de B e a velocidade angular da roda? Veja se essa informação existe. Olha ali, ó, velocidade de B e da roda são iguais. Perfeito. Velocidade angular de A e de B são iguais? Não. Aqui, ó, velocidade B e roda são iguais? O resto tá fora. Agora eu pergunto pra vocês. A velocidade angular de A e de B são iguais? Não. Por que que eu sei que elas não são iguais, Gustavo? Porque os raios são diferentes, ó. Se os raios são diferentes, as velocidades angulares de A e B são diferentes. Olha que coisa feia isso aí, Gustavo, vou fazer direito. Olha só. Se eu sei que a velocidade angular de A e de B são diferentes, isso aqui tá errado também. Só sobrou quem? A letra A. Que é uma boa questão. E daí? URGS é muito difícil? Como eu disse, tem questões impossíveis. Ah, não tenha dúvida disso. Tem questões impossíveis. Mas existem questões que dá pra fazer. E vocês não podem, ali vão, daquelas questões que dá pra fazer. Dá pra fazer, a gente vai fazer. Essa é a lógica. Essa é a parte mais importante, mas fundamental. Ops. Deixa eu só voltar a uma questãozinha que essa coisa vai fazer depois. Vê se vocês conseguem fazer essa aqui rapidinho. Olá. 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 Obrigado. Então, vamos lá, só para liberar vocês aqui, que eu sei que segunda-feira é consequência de domingo, às vezes a gente está limitado. Então, olha só, duas engrenagens ligadas por correio, o que eu vou dizer? Velocidade linear de 1 é igual à velocidade linear de 2. Então, a velocidade da polia A é igual à velocidade da polia B. Que velocidade? Linear. Se eu estou enxergando que os raios são diferentes, eu vou dizer que as velocidades angulares são diferentes. Não esqueçam disso. Aí, o que eu vou falar? Olha, se o raio de A for maior que o raio de B, a angular de A é menor que a angular de B. Pronto. Sem isso, agora é só uma questão de olhar e dizer assim, ó, I love you. Não vou errar, tá? Então, começa ali. Letra A, a velocidade angular das duas polias é a mesma? Não. Isso está errado. O módulo da aceleração centrípeta dos pontos periféricos de ambas tem o mesmo valor? Falou em aceleração. Aceleração é igual à velocidade linear ao quadrado sobre o raio. Então, o que eu sei? O que eu sei? Que a velocidade linear é a mesma, mas os raios não são. Então, as acelerações não são, tá? Agora, muito cuidado aqui, ó. Muito cuidado aqui na hora de responder, tá? Então, isso aqui está errado? Falsa. A frequência do movimento de cada polia é inversamente proporcional ao seu raio. Olha só! Quanto maior o raio, menor a velocidade angular. Velocidade angular e frequência falam a mesma língua. Então, maior raio, menor frequência. É uma relação inversa. Opa! Olha só! As duas rodas executam o mesmo número de voltas, o mesmo intervalo de tempo? Não, porque elas não têm a mesma frequência. É falsa. O módulo da velocidade dos pontos periféricos das rodas é diferente? Não! É o mesmo. É falsa. Resposta, letra C. Tá? Meninas, espero ter ajudado vocês. Tá? Qualquer dúvida, me chamem. Depois eu mando alguns exercícios para vocês se divertirem, tá? E à medida que vocês tiverem dificuldade, me chamem, por favor, sem problema nenhum. Tá? Que eu ajudo vocês. Nesta reta final. Um grande abraço. Bom descanso. Até mais. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto